E aí E aí Porque agora a gente traz De uma chuva é pá da sol Ítalo e Reno E também garota safada Salta matéria Aqui ó Vai 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 Fobrinho, santinho, tolinho, não fazia nada. Cê tá muito enganada, quando eu te pego, vou deixar sua boca, deixar você louca, menina danada. Pra você ligado aqui no show do Pepiteiro, na TV, como diz o Ito e o Renan também, Tommy Love, Tommy Love, Tommy Love, aqui no maior forró do mundo. Galera, satisfação, prazer tê-los aqui nesse programa, tudo tranquilo? Obrigado, obrigado, olha, Guido Rão. Prazer muito grande, satisfação de estar fazendo parte desse evento. Um evento promovido por gente competente, a galera que se juntou aí, se uniu pra fazer o maior forró do mundo. A 3DIS se juntaram aí, fizeram essa alquimia de bom gosto, de qualidade, colocaram grandes atrações. Essa multidão que você tá vendo aí é reflexo de um trabalho bem feito, missão cumprida. Guido, são duas emoções grandes que se somam. A primeira é de poder tocar no Ceará, num evento gigantesco. O Ceará não tinha ainda, a gente, nesse período de junho, a gente sempre viajava, viaja muito, né? A gente, chegamos agora no finalzinho, no comecinho da noite. E não tinha, o Ceará não tinha um evento grande, assim, de grande porte, onde a gente pudesse tocar pra todas as pessoas ao mesmo tempo. E hoje nós temos. E outra emoção é de poder participar de um evento que chama-se o maior forró do mundo. Puxa vida, quanta honra estar entre essas poucas atrações a fazerem parte desse casting. E nós recebemos esse convite com muita alegria e estamos aqui junto com você pra fazer a história do maior forró do mundo. E o nosso orgulho e a nossa responsabilidade de poder estar encabeçando essa música, de poder ter feito essa composição que está sendo tocada por todas as bandas, e hoje coroando esse evento, evento lotado, evento de sucesso, de responsabilidade e principalmente de boa música. Bora cantar um pouquinho como é que é? Vamos lá, o refrão é assim, ó. E tome love, tome love, tome love, tome love o dia inteiro. Vai ter beijinho, abraço e cheiro. E tome love, tome love, tome love, tome love o dia inteiro. Aqui no Show do Pepiteiro. Eita! Pra você ligado aqui no Show do Pepiteiro na TV, no maior forró do mundo. Meu amigo Gabriel Jorga, satisfação, prazer, tê-lo aqui no Show do Pepiteiro na TV. Tudo tranquilo, tá gostando da festa? Demais, demais. Prazer todo meu. A festa tá linda, esse mês de junho, o pessoal da DIA, da A3, prestigiando aqui o sertanejo no Ceará, o forró no Ceará, e tem a mania de todas as bandas, na época junina, saírem do Ceará. Então, trazer essa festa de cada vez nada pra cá é melhor. Eu queria parabenizar você pelo conhecimento, pelo sucesso que hoje faz a nossa FM 92. Hoje, a rádio tá crescendo no Ibope, todo mundo tá falando, tá comentando. E você é um cara que tá sempre ouvindo a gente, tem a humildade de dizer quando erra, quando acerta. E hoje, o sucesso total, onde a gente passa, passa, é o pessoal falando da FM 92. Isso é um presente que Deus tá dando pra gente, essa chance. E dizer que errou não é vergonha nenhuma. Eu acho que assim que nós vamos pra frente, a 92, o que a 92 tem pra... O foco dela são os ouvintes, trazer cada vez melhor as músicas, melhores prêmios para os nossos ouvintes. E aí E aí E aí E aí E aí A minha ser doutora, a nossa, a nossa, a nossa. É a primeira vez, namorado, nada. A minha ser doutora, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa. É a minha ser doutora, a nossa, a nossa. A nossa, a minha ser doutora, a minha ser doutora, a nossa, a nossa, a nossa. Se não for, então, se é VIP, eu enxergo. Joga pra trás, com o XR10. Para você ligar aqui no Show do Pepteiro na TV, estamos no maior forró do mundo, com meu amigo Wesley, o safadão é o nome da festa, o homem da propaganda. Wesley, que satisfação, prazer tê-lo aqui no Show do Pepteiro. Mas que sorriso internacional, rapaz. Por que o homem da propaganda? Porque você está fazendo propaganda em todo canto, rapaz. Eu sou super feliz, me revei os amigos, está de volta a Fortaleza, depois do último show da gente, foi lá no Ceará Hall, o Encontro das Estrelas, que foi um grande sucesso. E é sempre muito bom estar em casa, poder cantar para o nosso público, as pessoas que conhecem o nosso trabalho desde o princípio. Tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito especial. Cara, é sempre muito bom participar de grandes eventos. A gente que vive um melhor momento, vive um momento bacana, faz com que você se fortifique mais. Você está entre as maiores e está hoje representando, hoje mais que nunca o maior forró do mundo aqui em Fortaleza, onde todas as bandas estão passando por esse palco durante dois dias. E hoje, nesse sábado, nessa noite, tem todos os ingredientes para ficar uma noite marcante para o forró, nessa noite em Fortaleza. E é por isso que eu agradeço, primeiramente, a Deus, a minha família e ao público que custa o nosso trabalho. Então Wesley, um grande abraço, satisfação. Você é um cara muito bacana, gosto muito do seu trabalho. Com essa sua história desde o começo, parabéns para você. E sucesso nessa noite maravilhosa, que é o maior forró do mundo. Obrigado, Wesley. Obrigado, 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 gente. Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swinga, a nova dança da galera, todo mundo vai dançar. Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swinga, a nova dança da galera, eu quero ver o risadinha, a machanada quer, a mulherada adora, eu quero ver tu balançando na dança do bota-bota. A machanada quer, a mulherada adora, na caixa, vai, vai. Vota, 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 vota. Mais devia, na caixa. Vota, 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 vota. Tá aí a matéria com o meu querido Ítalo Henno. Aliás, o meu amigo Ítalo Henno prometeu um presente pro Guidalgo Cargüena. Brevemente, a gente vai trazer com o direito a zoada do avião e tudo mais aqui no Pepteiro na TV. É uma música cantada Pelos meninos Show do pepiteiro chegou Show do pepiteiro chegou na sua TV Gente A picanha do Raílson é mais gostosa De Fortaleza, deliciosa Tá na hora de você pegar a família Com essa zoadinha desse avião E na picanha do Raílson, porque é uma delícia Aquela picanha gostosa, aquela maminha deliciosa Tem nome, é a picanha do Raílson Que fica no bairro de Fátima Na rua Feliz do Arroz Alô Raílson, patrão, grande abraço Obrigado todo domingo Vendo aqui o show do pepiteiro na TV Tá na hora de nós falarmos aqui Desse estacionamento fantástico que é O nosso HVMM Gente, são mais de 3 mil veículos Na avenida Desembargador Moreira Esquina com a nossa querida Desembargador Leite Albuquerque Você encontra no nosso querido estacionamento Que é HVMM, e tem também estacionamento HVMM Na Paracabra Em frente ao famoso Feria dos Pássaros Aproveitar e abraçar meu patrão Henrique Eu vendo aqui o pepiteiro na TV Ô mastinho, todo mundo que tá vendo a gente aqui no programa Tá na hora de nós trazermos o VT da minha cola preferida Cola do Brasil, tem nome, né? Minhas morais É a cola! Cola maluca Cola maluca Cola até o que você nem imagina Fechado aqui no programa da minha cola preferida Deixa eu apresentar pra você que tá em casa, ó Essa roupinha aqui Essa sainha, essa blusinha aqui Caliel Olha aqui a Patrícia Buscaiba aqui, ó Tá usando esse shortinho lindão Essa blusinha lindona Com a marca Caliel Mostra, dá um close aí, menina Dá um close aí também na menina que é a Ingrid, ó Esse modelito bacana Caliel Hoje é domingão, segunda-feira, vai correndo Essa peça é tão legal e o preço é bem bonzinho pra você, tá bom, gata? Pra você ficar bonita na Caliel Tá com a nova loja que fica no Shopping Lisbonense, loja 38 Vigília, você mora aqui no meu coração, querida, sem pagar aluguel No show do Pepiteiro na TV A gente vai tá no dia 29 agora Cobrindo a serra Aliás, subindo a serra de Palmácia Com o meu cantor preferido, Vicente Nery A convite do meu prefeito, Claudio Martins Dos festejos de Palmácia Muito bacana A gente vai tá no dia 7 agora de julho A convite do meu amigo Marzinho do Vale Para nós descobrirmos Toca no Vale Lá no Chitão Maravilha de Marco A gente vai tá no dia 8 de julho também Na Lagoa do Nazê com Vicente Nery Cheiro de menina E pra fechar agora Com mais um sucesso Que é Nemezio Moraes Nemezio Moraes tá pedindo aqui Que adorou a banda Meu amigo Nosso amigo Marcio tá vendo a gente agora Marcio, Bilhar Patrão, Assis Bilhar, toda turma O nosso apreço vai dar certo, meu patrão Porque o Cava que nasce pra fazer sucesso Jamais pode pensar na possibilidade do erro E pra isso que eu digo O show do Pepiteiro apresenta Forró Vem balo Vem, vem atrás de outra paixão Fazer sofrer aquele que não tem razão Não te dá carinho e só te maltrata sem perdão Vem, vem atrás de outra paixão Vem, vem atrás de outra paixão Não acredito Não acredito que você me enganou E jogou fora todo aquele novo amor E me deixou Sinta de uma vez De mim o empregado do seu coração Fazer sofrer aquele que não tem razão Fazer sofrer aquele que não tem razão Mas agora eu percebi Não quero mais você Não acredito que você me enganou Vem, vem atrás de outra paixão Fazer sofrer aquele que não tem razão Não te dá carinho Não te dá carinho e só te maltrata sem perdão Vem, vem, quem sabe sabe o que quer sofrer Sinta de uma vez seu coração doer E vem atrás de mim pra que eu te diga não Não, não quero mais você Abraço meu amigo Márcio Milhar Para ajudar do Açarecha Se for roivado pra você, Nubi Show do Pepiteiro Volta Já Oferecimento Cola Maluca Atacadão Forte Tudo A Gisport é Propostes E Caliel Você já conhece a linha completa da Oral-B? Tem escova, enxaguatório bocal E também o novo creme dental Oral-B Complete Limpeza Profunda Que vai mais longe do que os outros Veja esse teste Foram mergulhadas duas peças em chá Depois preparadas duas misturas com água Uma com Oral-B Complete Outra com o creme dental Lida do Mercado Mergulhando uma peça em cada mistura Durante um minuto Somente a que mergulhou na mistura de água com Complete Saiu branca e limpinha O novo Oral-B Complete Limpeza Profunda Ajuda a remover manchas superficiais Mesmo dos lugares onde a escova não chega E tem um pressão que cabe no seu bolso E é pra toda a família Agora você encontra o creme dental Oral-B Complete Em muitas lojas do Brasil Inclusive nessa aí Ao lado da sua casa Pizzaria Cristália De segunda a quinta Rodízio de pizzas e massas com refrigerante à vontade Por R$ 17,99 Pizzaria Cristália Rua Felino Barroso Tendências de moda em roupas e acessórios Você só encontra aqui na Caliel Looks para todas as ocasiões Tudo isso pra você ficar ainda mais bonita Acesse já o nosso site www.calielnamoda.com.br Ah, e pra você que é consultora de moda Aqui na Caliel tem precinhos especiais Caliel, vestindo você com estilo Lojas no Centro e Shopping Benfica Fotografia, filmagem, telão, som Book acompanhamento de bebês Foto lembrança, painel, foto escultura Book fotográfico Há mais de 10 anos no mercado A Playmaster Foto e Vídeo Oferece uma cobertura completa Para a sua festa Casamento, aniversário Formatura e evento corporativo Playmaster Foto e Vídeo Rua Rui Monte 274 Antônio Bezerra Fone 381 1065 Acesse playmasterestudio.com.br Liquida geral na Equipar comercial Serra Mármore Work 1300 watts Só R$ 169,90 Furadeira de impacto work 600 watts R$ 169,90 Luva maga pigmentada R$ 1,50 Equipar comercial Um verdadeiro show O transmitir um кино financeiro Sul Pois Múmero das Certo